Já podemos ir tirando os casacos do guarda-roupa. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, o final do mês de julho será marcado por mais uma frente fria chegando em nossa região. A previsão diz que teremos mínimas de até 14 graus em Cacoal na sexta-feira. Hoje pela manhã, já foi possível ver nas imagens de satélite a frente fria se aproximando. E nas ruas, as pessoas já começavam a se preparar. Estamos todo mundo já se preparando para esse frio bravo que está vindo, né? O pessoal está falando, estamos aí. Gleicele já está planejando o que vai fazer no frio. Só ficar debaixo da coberta, não sair mais. Não veio tão forte assim, né? O que o pessoal está dizendo, por causa das crianças, né? Tem os pessoal também na rua aí. Então, tomara que não venha tão forte assim, pensar para o lado deles também, né? Ernestina, que é aposentada, diz que não está preparada. Nem tem jaqueta, não, meu filho. Nem tem nada de frio, não. O melhor de frio que a gente tem é essa. Então a senhora acha que não vai vir tanto frio assim? Não sei, não. Eu não tenho preparo para frio, não. Nosso frio é só esse pouquinho que a gente tem costume, tá? Achando que é esse mesmo. Nós não temos nada preparado para frio, não. Então, vamos lá.